Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de continuação do vídeo anterior, né? Então, 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 então... As nossas comprinhas de novo do... Kawaii. Kawaii. Kawazinho, tem lojas. Gente, não tem como, eu tenho, eu tenho, não tenho, né? Mas eu tenho porque eu sou mãe, então eu tenho, né? Quando é pequeno a gente tem, mas quando é grande a gente não tem que ter nada não. Eu tomar uma água aqui, gente, é um... Então, se eu entrar ali, vira esse trem pra não fazer propaganda. Gente, a minha caneca, tá? A minha caneca é água, tá? O Edinho toma café, eu tomo... Ah, Taylor. O Edinho toma café e eu tomo água. Não vem com tampa, tá? Aquela tampa ali de outra vazia. Então, pessoal, nossas compras do Kawaii. Hum... O que será, o que será? Pra não dizer que eu não sei, eu vi aqui atrás. Mas se eu disser pra você que eu tô lembrando, eu esqueci. Dei. Então, então, então... O nome é... É, o mini massageador. Eu não ia fazer o vídeo desse aqui porque eu comprei um. Como o meu esposo comprou um... De novo... É... Aí eu perguntei. Você comprou o simples, igual eu comprei, ou você comprou aquele... Né, que tem uma luzinha lá, tem uns números, marca lá e tal. Então, não precisa ser um... Marca o quê? Mas eu perguntei. E ele disse... Não sei. Ah, então... Nós iremos saber a partir do momento que abrir o bacote. Eu quero abrir. E ele quer abrir. O bacote! Todo vídeo, gente, quando você fazer, eu quero abrir. Então. Vamos abrir. Gente, não liga que eu sou descabelada, tá? Eu não vi, não. Eu estava limpando a casa. Não terminei. Ah, menina. Nossa. Que grosseirinho. Opa, é diferente. É igual, mas é diferente. Como pode isso? Tem dois. Então, gente, mostrar na caixa. Como pode isso? É igual, mas é diferente. É igual ao outro, só que ele tem o marcador. Tô, tô mostrando na caixa. Tô mostrando. Que a gente... Então, gente, são dois que ele pediu. São dois, um pra mim. Pra falar a verdade pra vocês, eu nem usei o outro. Eu usei... Uma vez. Uma vez. Pra testar, eu começo a tomar um... Um susto, né? Um muito susto, mas... Eu também. Foi legal. Mas aí eu fico pensando... Mas quando o gel acabar, vai usar como? Esse aqui eu não sei se tem... Não, é meu. Tô do doido. Meu filho tá aqui. Meu outro tem 18... 19. Ah, é? Parabéns pra você. Ontem você fez 19 anos. Deixa eu ver aqui. Abre esse negócio aqui. Não. Dá aqui, irmão. Não. Gente, tá uma briga aqui, ó. Querendo ver. Um quer ver, o outro quer ver. Então, vê, minha. Vê com os olhos e lambe com essa. Não. O quê? Eu preciso mostrar aqui, gente. Não, mas dois é a mesma coisa. Me dá aí. Me dá ali. Não abre esse aí, não. Não abre esse aí, não. Me dá aqui, me dá aqui. Vocês são demais, hein, gente. Olha só, gente. Vocês estão vendo, né? É praticamente ao vivo aqui, tá? Olha. Aqui vem uma diferencinha aqui, que aqui vem essa borrachinha aqui dos dois lados, tá? O outro vem completo e tem um negocinho aqui no meio que... Faz a massagem. Faz a massagem. Esse aqui literalmente é massagem mesmo. O outro dá um choquinho, tá? Oi, gente. O outro dá um choquinho. Esse aqui, não sei. Gente. Talvez ele dá a partir do momento que a gente clica aqui, né? Porque aqui tem uns botões, tá vendo? Os botõezinhos aqui. Eu acho que a partir daqui, que ele conecta e você faz funcionar, que ele dá o choquinho. Ele dá o choquinho, ele... Como é que fala? Ele dá umas tramidinhas. Ele dá um... Ele faz um... Gente, quando minha mãe colocou na minha barriga, eu... Tira, esfira, esfira. Mas aqui não tá se preocupado, não. Entrou em desespero. E no pescoço, ele já gostou. Então, gente. Esse aqui... Eu não sei como é que funciona. Mas a gente vai tentar. A gente vai colocar o funcionário. Calma, não. Calma, velho. Mas, gente. O meu filho não sabe a hora de esperar. Nossa, ele não sabe, tá? Eu já entendi. Ele desceu, não é meu. Já quero ligar aqui pra ver se ele vai... A bateria tem? Tem. Ah, e tem um outro negócio também, tá? O outro, ele não é recarregado. Recarregável. Ele não é recarregável. É de bateria. Tá vendo? O outro é de pilha. O outro é a pilha. De não. A pilha. Desculpa. Duas pilhas AA. Esse daqui não. Esse daqui, ele é recarregável, ó. Ele vem com o cabo USB que tava aqui. Da gastura? Cadê o cabo USB? Esse. Esse aqui é daquele lá. Ligou? O meu filho tá testando ali. Ah, mas você tá sem camisa, não pode. Mas pode, não pode não, gente. Meu Deus! Como é que funciona esse negócio? Que eu não consegui funcionar aqui. É pra colocar de novo. No dois. Slap. Não é dois. Ó. Rapaz, o bichinho é fruto, hein? Meu filho colocou aqui, gente, na barriga. Mãe, o Henry jogou e foi pra... Depois ela fora, não. Saiu, cara. É. Então, gente, eu gostei. Meu filho conseguiu fazer funcionar ali, gente. Mas eu não consegui, não. É só você. Vamos ver se vai. Não foi, não foi. Tira o dedo, hein? Ó, mãe. Isso. Tá, ele ligou lá. Depois eu vejo como é que ele ligou lá. Porque o meu não ligou. Talvez é porque, sei lá, tá fraca a bateria ou não sei. Mas não sei. Eu quero ter certo. É, todos os dois são recarregados. O senhor vai lá? Não. É, mas se você vai colocar aí... Ai! Vai com a rede? Então... Ei, você tem que tirar um negocinho ali. Não, eu sei que não temos que funciona com coisa, mas tá. Não, não funciona. Não, só funciona sem tirar. Não, é choque como é que se fosse. Não, o outro funciona. Funcionou assim. Mas esse aqui é choque. Tá. Gente, vai ficar uma confusão aqui. Não bate-boca aqui. Quem fez, quem não fez, quem faz o quê? Quem tá falando comigo aqui, gente? É o meu filho, Handler Christopher Silva de Santos. Tá? Tá aqui testando. Queria aparecer. Será que tem algum problema? Não, ele tá sem camisa, mas ele tá de bermuda, né, gente? Vai lá, Handler. Só aparece aqui pra ver. Agora é a função não. Vai, vai. Aparece aqui pra mostrar. Caso o YouTube não deixe, porque tá sem camisa. Ó, vira de frente. Ó lá. Ó. Esse negócio é bruto, hein? Gostei. Eu espero que faça alguma coisa demais, gente. Eu espero que faça alguma coisa a mais. Pra você ficar muito perto gritando. Vai sair altão, cara. No celular, ele fica muito alto. Então, ficamos por aqui com mais um vídeo. Tá? Sobre as nossas compras do Kawai. Gente, não se esqueça. Kawai tem lojinha agora, tá? De vendas. Então, vocês entram lá e comprem o que vocês quiserem. Ah, tem coisa em promoção? Tem. Tem coisas caras? Tem. Tem coisas mais ou menos. Tem, relevantes, né? Preço baixo. Tem preço alto. Tem menor preço. Tem o que vocês quiserem. Então, vamos lá. Pesquisem, pesquisem, pesquisem. Ah, doido. Então, ficamos por aqui com mais esse vídeo. Tchauzinho. Curte, compartilhe. E ativa o sininho, tá? E não... Sentido. Gente, colocaram nas minhas costas. E agora? Ah, meu Deus. Tô maluca agora. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.